Ela já foi youtuber e ex-BBB, mas hoje é considerada uma das maiores influenciadoras do país, com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. E se você ainda está na dúvida de quem estamos falando, é claro que é da ViTube. Ela e seu marido, Eliezer, compraram uma luxuosa mansão avaliada em R$ 8,5 milhões, que fica no mesmo condomínio da Casa da Boca Rosa. Na Granja Viana, no município de Cotia, a mansão está em um terreno de 2,471 metros quadrados, possuindo quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema, área gourmet, entre muitos outros atrativos. Estamos falando de uma casa de dois andares, feita em estrutura de madeiras e metal, chamando muito a atenção já na sua entrada pelo visual mais rústico, parecendo até um sítio, ainda mais considerando a área verde em volta. Mas não se engane, se por um lado a casa tem uma aparência mais rústica, por outro ela é repleta de luxo e muito espaço. Só para vocês terem uma ideia, a sala de estar tem 120 metros quadrados, o que já deixaria qualquer um impressionado. E claro, com uma área tão espaçosa e uma vista tão bonita do lado de fora, é óbvio que a mansão possui grandes portas de vidro, permitindo ficar apreciando a beleza natural do local, mesmo sem ter que sair do conforto do lar. A suíte principal tem mais 50 metros quadrados, além de um closet com porta-joias e dois banheiros. Isso mesmo, um banheiro para a V-Tube e outro para seu marido Eliezer. Assim, não tem problemas de brigas envolvendo a fila do banheiro. Legenda Adriana Zanotto